Evangelho, pra mim, é a boa nova, única, essencial e original de Jesus, que é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, que é ninguém tem maior amor do que esse de dar a própria vida em favor dos seus amigos. O Evangelho, que é o que quereis que os homens vos façam fazer e vós também a eles. O Evangelho, que é amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Evangelho, que é acolhimento, hospitalidade, compaixão, inclusividade. Indiscriminação.